A casa é sua, ter saúde, cultura em TVC. Um professor de biologia do governo do estado da Paraíba disse aos alunos durante uma aula online que havia tratamento precoce e preventivo para a Covid-19. Ele defendeu que esse suposto tratamento seria mais eficiente até mesmo que as próprias vacinas. A situação chegou até a Secretaria de Estado de Educação, que abriu um procedimento administrativo para investigar o caso. Inclusive, aqui em Três Lagoas, recentemente, um casal contaminado com o novo coronavírus se irritou com uma profissional da saúde que não quis prescrever o kit Covid a eles e isso virou notícia policial em nossa cidade. Fato é que o assunto trouxe à tona a polêmica que envolve a Covid-19. Existe ou não existe tratamento precoce eficaz? Aliás, tratamento precoce é sinônimo de prevenção à doença? Bom, quem vai explicar sobre esse assunto é o médico pneumologista, Dr. Douglas Borges, que já está aqui comigo. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigada por essa entrevista, por vir aqui aos nossos estúdios na manhã de hoje. Bom dia, Tatiana. É um prazer enorme estar aqui no teu programa e poder esclarecer algumas dúvidas que nesse momento que a gente vive essa pandemia e está deixando todo mundo de cabeça para baixo. É, e todo mundo muito confuso ainda, né? E eu começo justamente o doutor perguntando sobre isso, tratamento precoce. É o mesmo que fazer uma prevenção para não se contrair o coronavírus? Não, são coisas distintas. São atitudes distintas. Prevenção é o que a gente vai tentar conseguir com a vacina, certo? A vacina vai prevenir futuras infecções. Agora, para quem está doente, contaminado pelo vírus, aí não adianta tomar vacina. A vacina vai estimular o nosso sistema imunológico a gerar anticorpos que, se acontecer da gente ser infectado, nosso organismo possa combater essa infecção. Agora, quem já está infectado, não adianta tomar a vacina. Aí tem que fazer algum tipo de tratamento. E quando a gente fala de tratamento precoce, isso para qualquer doença, né, doutor? Sim. Foi diagnosticado alguma doença, de imediato a gente começa a tratá-la. Só que a gente está falando da Covid-19, que é uma doença nova, com pouquíssimos estudos, a gente está descobrindo junto, né, população e ciência ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, o ideal é já uma medicação inicial para não deixar o vírus evoluir. Sim, com certeza. E isso não é só na infecção por Covid-19. Em qualquer patologia, qualquer doença, quanto mais precoce, mais no início for, mais eficaz será. A gente está diante de uma doença até então. Ela já era conhecida, né, no mundo animal até, mas não com essa gravidade entre humanos, né. Então, tudo hoje é muito ainda incerto, né. Mas o que a gente, a gente precisa fazer alguma coisa pelo paciente que está infectado e que se não for medicado desde o início, as complicações, como em qualquer outra doença, serão piores. Essas complicações virão, né? Virão. E esses medicamentos, né, administrados em pacientes positivados, a gente vira e mexe, acaba vendo pessoas que sequer estão com a doença e estão tomando, até mesmo dizendo que é com sentido de prevenção. Nesse caso, aí a medicina condena. A gente não condena porque não são drogas tóxicas, maléficas para o ser humano, desde que usadas conforme recomenda a sua posologia. A overdose dela. A overdose de qualquer medicamento faz mal. É extremamente prejudicial à saúde, né. Então, a gente está diante de uma doença até então desconhecida, uma doença que é extremamente agressiva contra o ser humano, né, que se não for feito alguns ajustes no início, as consequências serão trágicas. Isso, a gente está vivendo essa pandemia, né, do coronavírus. Mas eu até, em algumas discussões com alguns colegas, eu menciono o seguinte, uma simples pneumonia bacteriana, a gente chama de pneumonia adquirida na comunidade, que você tem o início dos sintomas de tosse, febre, um desconforto, uma prostração, um mal-estar. Se você procura um médico, um especialista de preferência, que já pede um raio-x, um exame de sangue, e já faz o diagnóstico da pneumonia bacteriana, e já entra com antibiótico, bem precoce, no início dos seus sintomas, o desenrolar, o desenvolver, o seu prognóstico, vai ser um prognóstico, na maioria das vezes, excelente. Agora, se você começa com uma febre, tosse, uma dor no peito, prostrado, mal-estar, e vai num postinho, ou até num hospital, e lá, se você for diagnosticada ou tratada erradamente, falar, ah, isso aí é só uma dor muscular, e te passar sintomáticos, com certeza, após 10 dias, você vai piorar, você vai retornar para o hospital, ou vai procurar um médico especialista, numa situação extremamente delicada. Uma pneumonia que há 10 dias atrás era uma pneumonia localizada, uma pneumonia que a gente chama de pneumonia lobar, provavelmente você vai estar com uma pneumonia multilobar, entendeu? O pulmão todo comprometido, às vezes até com um derrame pleural, a famosa água no pulmão associado, vai estar em sepse, você vai precisar de uma UTI, né? E, às vezes, pode ter um desfecho trágico, porque a pneumonia bacteriana também mata. Se não for bem tratada, às vezes você chega num estado grave desse, você vai ser levado para uma UTI, a gente tenta um esquema de antibiótico empírico, que às vezes não resolve, a gente tem que escalonar, aumentar a potência dos antibióticos, fazer associação de 2, 3, 4 antibióticos, às vezes associar antifúngicos, e aí associado com uma possível ventilação mecânica, é um paciente que vai ser extremamente grave e ter uma grande chance de evoluir para o óbito. E esse mesmo exemplo se aplica... Isso é o que está acontecendo hoje com a pneumonia viral, só que em larga escala, né? A gente, a princípio, não sabe o que fazer, aí entra aquela discussão, trata ou não trata? Eu sempre, desde o ano passado, eu tive essa conduta de tentar fazer alguma coisa pelo paciente usando drogas que já são conhecidas. Eu não estou, eu não vou prescrever hidroxicloroquina, é uma droga usada por muitos pacientes que têm doenças autoimunes, artrite reumatoide, lupus. Tem paciente meu que usa há mais de 10 anos. E desde que está sendo usada dentro da sua posologia segura, ok. Só que tem muitas coisas estranhas que aconteceram. Fizeram um trabalho em Manaus, que a gente hoje, num tratamento inicial, a gente usa a dose de hidroxicloroquina de 400 miligramas. Lá eles usaram 1.500. Desde o ano passado, eu trato todos os meus pacientes. E são pacientes que me, o diferencial que eu tenho, é que são os pacientes que me procuram nos primeiros dias de sintoma. Que é o recomendável. Que é o recomendável. Às vezes, pode ser que alguns colegas que estão lá no fim da linha, que é a hora que o paciente chega na emergência, em estado grave, que precisa de uma internação em UTI, aí lógico, não adianta você... Eu não prescrevo hidroxicloroquina para um paciente que tem mais de 5 dias de sintomas. Certo? O que se viu até agora é que essa doença tem 3 fases. Do primeiro ao quinto, primeiro ao quinto, quarto, quinto dia. Do quarto ao décimo. Do décimo ao décimo quarto. Geralmente, os pacientes que complicam, é no décimo quarto dia. Ou a partir do décimo dia. Na reta final da quarentena. Na reta final. Na hora que o paciente relaxa, ah, acho que estou bem. Aí vem aquela piora, é a hora que vai para o hospital. E uma coisa que a gente também está procurando orientar, quem nos procura, evitar o uso de corticoide nos primeiros dias da doença. Isso é uma tragédia. Porque a partir do momento que você é infectado pelo vírus, por volta até do quarto, quinto dia, o seu sistema imunológico está reconhecendo o agente agressor e tentando criar defesa contra esse agente. E se você usando o corticoide, você está simplesmente imobilizando o seu sistema imunológico. A qualquer primeiro sintoma, procurar um profissional de saúde, de procurar uma unidade de saúde, o seu médico de família. Tem que procurar, tem que fazer um exame, tem que ter uma assistência médica. E sobretudo, testar, né doutor? Tem que fazer. Na dúvida, precisa testar. Doutor, muitíssimo obrigada por essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. sempre bem-vindo aqui ao Acasa Sua. Qualquer novidade, sugestão de pauta, a gente está sempre à disposição para recebê-lo, viu? Foi um prazer. Prazer foi meu. Agradeço mais uma vez aqui a produção da Acasa Sua por ter me convidado para participar. Tá certo, doutor. Mas eu tenho certeza que Deus é brasileiro. A gente vai sair dessa melhor.